Deus abençoe você nesta sexta-feira e a sua família também. Sexta-feira sempre lembramos da paixão do Senhor e hoje de modo especial a transfiguração do Senhor. Vamos iniciar esta Lectio Divina com o coração aberto, pedindo a Deus as suas bênçãos e vivendo essa experiência com o Senhor. Que a glória de Deus aconteça na tua vida, brilhe na tua casa e se manifeste na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos filhos. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos então a leitura do Evangelho de hoje, da transfiguração do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos capítulo 9, versículos de 2 a 10. Não se esqueça, se você achar que é necessário ler mais vezes, pausa o vídeo, faz mais leitura, tá bom? Não tem problema nenhum. Seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pôde fazer assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra. Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos três tendas, um para Ti, outro para Moisés e outro para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra. E da nuvem veio uma voz. Este é meu filho muito amado. Ouviu. E olhando eles logo em derredor, já não viram ninguém, senão só Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhes Jesus que contassem a quem quer que fosse que tinha visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significava ser ressuscitado dentre os mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras possam de fato nos tocar, nos purificar e nos fortalecer. A transfiguração do Senhor é realmente um momento de muita glória. A leitura diz respeito exatamente desse momento de glória, que está nos mistérios luminosos da contemplação do Rosário. Olha que bonito, a transfiguração do Senhor é narrada aqui no Evangelho de São Marcos, como um acontecimento que antecede a ressurreição. E Jesus antecipa a sua glória. Não é bonito isso? Ele antecipa aquilo que ele só mostraria na ressurreição, ele antecipa aos seus discípulos para que eles possam estar preparados para viver a crucificação. O texto diz sobre isso. O texto fala sobre a transfiguração do Senhor. A subida no monte, o monte que a gente já sabe, o monte de tabor, chamado monte do umbigo. A palavra tabor significa umbigo. O monte do umbigo, Jesus sobe com eles, Pedro, Tiago e João, que geralmente ele levava consigo, dos discípulos que ele tinha, ele sempre levava esses discípulos consigo. Então ele mostra a sua glória, para que eles sejam testemunhas da sua bênção. E o que podemos meditar no dia de hoje é que Jesus quer preparar os seus discípulos para a ressurreição. Jesus quer antecipar a sua glória. Antecipando a glória para que eles possam passar por essa dor tão grande que vai ser a cruz do Senhor. Olha, eu quero neste momento mesmo pedir a Deus que possa antecipar a glória dele na sua vida. Antecipar a bênção, a graça e se revelar a você. Temos um Deus que é nosso amigo e um amigo nosso que é Deus. Pense nisso. Eu tenho um Deus que é meu amigo e tenho um amigo que é Deus. É Jesus de Nazaré. Que ele antecipe a glória na sua vida, diante de tudo que você possa vir a passar e até diante do que você passou. Saiba que o Senhor é bonito isso. Guarda no seu coração. Ele sempre se antecipa a qualquer notícia, a qualquer situação. Ele sempre estará disposto a revelar o seu amor. Moisés e Elias significam ali as testemunhas, que até em Apocalipse capítulo 11 aparece, as testemunhas que certificam de que ele é o filho de Deus. Veja, o que acontece no tabor é muito forte. Primeiro a transfiguração. O que é trans? Trans é vai além. Além da figura. Transfigurar é ir além da figura. Então além da humanidade de Jesus, ele revela a sua divindade. Então Jesus tem duas naturezas em uma só pessoa. Natureza humana e divina. 100% homem e 100% Deus. Ele revela na sua humanidade que ele também é Deus. E esse Deus se revela na humanidade em todo o seu amor e a sua misericórdia, a sua potência, graça e glória. Olha que bonito que eu vou falar pra você. O Senhor revela ali no monte Tabor que realmente ele era um Messias esperado. Pra dar aos discípulos a certeza disso. Por isso Moisés e Elias aparecem. Moisés representando a lei e Elias os profetas. Ou seja, tudo que foi falado, escrito e vivido no Antigo Testamento confirma. Ele é o Senhor. E aí vem a voz do Pai na nuvem de glória. A nuvem que acompanhava o povo no deserto. A nuvem que o povo seguia naquele deserto, que era a glória de Deus. E aí a voz do Pai. Eis meu filho muito amado. Ouviu, escutaiu, seguiu. Vivei com ele. Então é isso que nós temos que acreditar. Jesus é tudo. Ele é o Senhor, ele é rei, ele é o Salvador. Ele é o nosso Deus. Não duvide disso. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Aceita-o como o Senhor da sua vida. E seja uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. Eis que tudo se fez novo. Que alegria poder saber que Jesus antecipa a sua glória. Exatamente pra dar aos seus discípulos força. Pra dar a eles conhecimento. Por mais que seja difícil passar pela cruz. Por mais difícil que seja a prova. Nós temos um Senhor. Nós temos um Deus. Jesus é Deus. É o filho de Davi. É o Messias. É o libertador. Não temos dúvida disso. É isso que Jesus deixa claro no coração deles. Pra que eles possam testemunhar também aos seus irmãos. Como ele disse pra Pedro. Eu roguei a ti. Eu roguei por ti ao Pai. Agora vai e confirma teus irmãos. Isso é muito bonito, né? Então que benção. Vamos orar. Nosso terceiro pilar da Lectio Divina é a nossa oração. Vamos pedir nesse momento, meu Jesus, que eu possa cada dia mais, diante das provações, saber que eu tenho um Deus que é meu amigo. Que eu posso também transfigurar em outro sentido. Ir além das dificuldades, das lutas, das dores. Além das fraquezas e buscar em Deus a força. Que eu possa ir além daquilo que eu estou vendo. Porque quando eu olhava pra Jesus, eu só via, naquele momento, a sua vida humana. Mas ele é mais do que isso. Ele é Deus. Então que eu possa ver, diante das provas, dificuldades, das provações, diante daquilo que eu possa vir passar. Que eu possa perceber a sua presença na minha vida. Que eu possa perceber que a vida é mais do que isso. Que diante da morte, do luto, eu possa ver que existe mais do que isso. Existe a vida eterna, a ressurreição. Então, dai-nos, Senhor, esta graça. Dai-nos hoje a força que precisamos para ir além dos nossos medos. Ir além das nossas dificuldades. Esta é a nossa oração, Senhor. Faz esta pessoa que está me assistindo, este meu irmão, esta minha irmã amada, ir além das suas dores. Faça-nos, Senhor, ir além das figuras desta terra. A figura da dor, da dificuldade. E faça-nos, neste momento, ressuscitados com Cristo. O Senhor que mandou Jesus e os discípulos não falarem até a ressurreição. Depois da ressurreição, pode falar. Ele é Deus. Então, vamos lá. Vamos proclamar isso com a nossa vida e o nosso coração. Eu quero que você, nesta hora, coloque a mão no seu coração e proclame comigo. Eu tenho um Deus que é meu amigo. E tenho um amigo que é Deus. Que benção. Nossa ação poderosa do dia de hoje, da contemplação que fazemos diante disso, é sempre ver Jesus nas pessoas, ver Jesus além das dores, ver Jesus além dos problemas, além das dificuldades, além das ameaças, das perseguições. Veja Jesus além. Por que Maria conseguiu ficar em pé, aos pés da cruz, diante de tanta dor? Porque ela via além. Ela transfigurava a sua visão. Este meu filho é o filho de Deus. E tudo vai dar certo. Então, a ação de hoje, da contemplação, é exatamente essa. Sempre ver além. Além de qualquer problema que está acontecendo. Chegou uma notícia, vê além. Abre os olhos. Não veja só aquilo. Vai além. Jesus está comigo. E que Ele antecipe sempre aos acontecimentos. Que antes de qualquer coisa, esteja o Senhor chegando na tua vida e te ajudando. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa graça, que nos dê essa força, nesta sexta-feira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe você. Que Ele antecipe na sua vida a sua glória. Se Ele vê que você não vai conseguir suportar, que Ele se antecipe e mostre e revele a força na sua vida. Para que você vença todas as dificuldades, a cruz e as provações. Tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. Não se esqueça de inscrever no canal. Não se esqueça de deixar o seu like e também de ativar as notificações. Tá bom? Se você quiser adquirir o Lecto Divina, tá lá à disposição na minha loja virtual. Rodrigo, louvoriglória.com.br. Que Deus esteja ao teu lado para te guiar, na tua frente para te orientar. Atrás de ti para te preservar. Acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Te conserve na sua glória. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá